A mãe dela sonhou que fazia parte de uma gangue de ladrões e que estava sendo perseguido e preso pela polícia. O que é que significa? Pode ser o seguinte, que alguém da sua família está fazendo alguma coisa errada. E a sua mãe se viu na gangue, porque é a mesma carne. A mesma coisa, por exemplo, às vezes a mãe sonha com o filho e é ela mesma. Às vezes ela sonha com ela, é o filho, é alguém de alguma família. Essa parte aí de roubar, de ladrão, pode ser que alguém esteja fazendo alguma coisa errada e é alguém da família. Aí a pessoa sonha. Isso acontece também com traições. Geralmente sonhar com traição, com cobra, essas coisas. Mas, às vezes, a pessoa sonha traindo o marido e o marido traindo ela. Ou seja, a carne avisando. Sim, mas ela sonhou com o marido traindo ela. Não, ela sonhou com ela traindo o marido. E, às vezes, é o marido traindo ela. Olha como é o tracadilho. Quem está entendendo isso? Ah, não! Ah, não! É o gato, meu gato. É tão sabido esse gato. É o meu gato, chama-se Ah, não! Então, olha, preste atenção. Ela sonhou que fazia parte de uma gangue e essa gangue estava sendo perseguida pela polícia e estava sendo preso. Pode significar o quê? Pode significar várias coisas. Mas é alguma coisa errada que alguém da família está fazendo. Aí não é que é ela, mas é ela também porque faz parte da família. Entendeu? Aí, isso também acontece com outros tipos de sonho. Por exemplo, pastor, eu sonhei traindo o meu marido. Pode ser várias coisas esse sonho, né? Mas, às vezes, é um marido com possibilidade de transar com outra. Aí ela sonha que é ela que está transando. Mas, na verdade, é um marido. E vice-versa, se não for um sonho manipulador, que tem os sonhos de manipulação, né? Então, para saber o mistério desse sonho, tem que ver os detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Então, por exemplo, pastor, eu sonhei ganhando muito dinheiro. Pode ser você e pode ser alguém da sua família, alguém da mesma carne. Entendeu? Por isso que aí é onde vem, né? Por isso que, pastor, eu sonhei eu ganhando muita prata. Às vezes, não é a pessoa. Às vezes, é alguém da família, alguém da mesma carne. Entendeu? Então, possivelmente, sua mãe sonhou numa gangue, sendo presa pela polícia, né? Tem que ver os pormenores para ver que um detalhe faz toda a diferença no sonho. Um detalhe. Por isso que os sonhos são tão enigmáticos, que são cheios de detalhes. Ok? Se for uma viagem astral, pastor? Bem, se for uma viagem astral, tem que ser no passado, né? Então, você tem que sonhar lá no Velho Oeste, né? Entendeu? A pessoa pode sonhar numa guerra. Eu já sonhei muito na guerra, né? Em guerras há dois mil anos atrás, sim. Guerras há 500 anos atrás e guerras na Alemanha. Então, são viagens astrais, né? Mas, nesse caso, não é viagem astral, não. Nesse caso, é alguém que está fazendo alguma coisa errada na família. E a justiça, a lei, não é a justiça dos homens, mas a lei em si está pegando, né? O que é que está fazendo de errado? Será que é feito isso? Será que é enganando? Então, esse sonho vem avisar. Aí avisa como se fosse ela mesmo fazendo. Porque, de fato, é ela nos filhos ou nos netos, alguma coisa assim. Pode ser isso. Como eu não tenho detalhes, então, fica assim mesmo, tá? Os detalhes fazem a diferença.